A gente vai falar agora do maior prêmio da Mega Sena do ano que pode pagar 140 milhões de reais amanhã. Você já jogou? As apostas podem ser feitas até às 7 da noite de sábado em qualquer lotérica ou então pelo site Loterias Online. A Mega Sena está acumulada pela 12ª vez consecutiva. O sorteio do prêmio de 140 milhões será feito a partir das 8 da noite no terminal do Tietém, São Paulo. Este é o nono maior prêmio da história das loterias da Caixa. Obrigado.